Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para de comer a pipoca. Nós vamos fazer pipoca caramelada e pretzels bem torradinhos. Depois vamos misturar com creme de manteiga de amendoim e chocolate pra dar aquele gostinho de doce e salgado, tipo me leva pro jogo de beisebol, baby. Vai ficar bom, hein? Pronto, próxima camada, senhores. Opa. Olha a pipoca, olha a pipoca. Vai, me leva para o jogo. Lindo. E temos uma luva de beisebol. Bom, pra essa luva de beisebol, vamos cobrir tudo com fondant marrom. As costuras ficam aqui, vamos moldar os dedos. Vai parecer uma luva de beisebol à moda antiga. Assim mesmo, assim mesmo. Acertando as laterais. Você já viu as luvas antigas? Cara, eu adoro luvas antigas. Eu tenho uma. Depois vamos cobrir a tábua de verde pra ficar parecendo o gramado do campo. Pronto, Danny. Chega de verde. A costura vai ficar aqui. Pronto. Os pequenos detalhes é que vão fazer parecer real. Isso aqui é chocolate de moldão ou é fio? Ó, chocolate. É, ponto pra nós. Ficou bonito. Tá ficando bom. Vamos cobrir a bola de beisebol agora. Você quer a bola de que cor? Branca. Bola de beisebol é de que cor? Branca. Blanca. Bianca? Bianca. É. Pra bola de beisebol parecer de verdade, o segredo tá na costura. E o Ralph vai aplicar a linha vermelha de chocolate de modelar em toda a bola pra ficar parecendo que foi costurada mesmo. Olha só, a bola tá pronta. Tá, vamos pegar o airbrush. Antes de colocar a bola em cima, vamos finalizar a luva com o airbrush. Dar profundidade às cores pra parecer de verdade, pra dar uma dimensionalidade. Esse bolo tá quase pronto. Vamos trazer a bola. Segurou? Segurei. Pronto. Um, dois, três e... Ah, foi você, Mauro. Era pra colocar a bola no meio. Mas em vez de uma rebatida perfeita, o Mauro acabou lançando a bola pra fora. Mauro, seu... Assina pra cobrir a parte da frente. Ah, você que colocou errado, Mauro. E se a gente der um acabamento em volta? Vai ficar mais pesado ainda. Vamos fazer um acabamento. É uma boa ideia. Resolvemos decorar as beiradas com creme de manteiga branca. Deu o toque final e também deixou a bola mais em destaque ainda. Prontinho. E esse bolo ficou da hora. Lindo. Uhul! Ah, me sinto num time de beisebol agora. O que você achou, hã? Não ganhou vida? Ah, eu gostei das costuras da bola. Nossa, só o tamanho da luva. Quando você faz uma coisa assim, tão grande, fica bem múdico. Parece uma coisa vintage. Eles vão amar. Vão pirar. Beleza, vamos entregar. Sejam todos bem-vindos ao 63º dia de abertura. Eu fiquei bem orgulhoso de estar ali com os meus dois filhos e o time. Foi bem legal, vou confessar. Foi maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Nós entramos com o bolo e a criançada enlouqueceu. Quem quer comer bolo? Cara, foi um momento meio de pânico, porque eles podiam ter derrubado a gente. Vai lá. O bolo é seu. Vem, Frank. Um, dois, três. A luva parecia de verdade e a bola, com aquelas costuras. Aquele bolo, melhor impossível. Vamos lá. O bolo estava delicioso. Bem típico do beisebol. Pipoca, amendoim, pretzel, bem jogo de beisebol. Nós ficamos de boca aberta, foi inacreditável. Boa estreia e vamos para o jogo. Boa estreia e vamos para o jogo. Boa estreia e vamos para o jogo.